Um grande problema que tem atrapalhado o desenvolvimento de Porto Velho é a falta de terras. Isto é, as forças armadas, em especial a aeronáutica e o exército, detêm grande parte dos terrenos urbanos de Porto Velho. Terrenos estes que em sua maioria não são utilizados por estas instituições. São cerca de 2.600 hectares de terras, localizadas quase todas no centro de Porto Velho. Isso tem se tornado um grande empecilho para o crescimento e as necessidades sociais e administrativas de Porto Velho. Para se ter uma ideia, os terrenos onde seriam o Hospital do Câncer e o Teatro Estadual e o Evento Flor do Maracujá são pertencentes à aeronáutica, ou à União. Em 2002, na CPI de Ocupação de Terras Públicas na região amazônica, o então prefeito de Porto Velho, Carlos Camurça, alegou que não havia, e ainda não há, na área urbana de Porto Velho, espaço disponível para a implantação de projetos da Prefeitura. Projetos estes que são de vital importância para o crescimento de Porto Velho, como a construção de um parque industrial e de um centro administrativo municipal. Em 2007, foi a vez do governo do Estado ter problemas com a falta de terras ao procurar um terreno para a implantação e construção do Complexo Administrativo Estadual de Rondônia. As duas áreas que o governo do Estado almejavam são pertencentes às Forças Armadas, isto é, à União. Biblioteca Municipal Francisco Meirelles. Lamentavelmente, é a única biblioteca pública de Porto Velho. No local, há áreas para leitura, espaços para estudos em grupo, exposição de jornais e revistas para consulta e uma área especial para inserção de crianças no mundo da leitura. A biblioteca está localizada numa região acessível da cidade, em frente à Catedral Católica e ao lado do Palácio Tancredo Neves. Casa da Cultura Ivan Marrocos. É o lugar onde acontece parte das manifestações de arte de Porto Velho, como exposições de pinturas, esculturas e artesanatos. Foi inaugurada em 7 de julho de 1997, no governo de Estado de Valdir Raup. Avenida Presidente Dutra. A atual avenida dividia a cidade de Porto Velho em duas. No lado oeste, trabalhavam os operários e também residiam os diretores e administradores da estrada de ferro Madeira Mamoré. O idioma mais falado era o inglês e havia também uma guarda exclusiva no local. Já no lado leste, ficavam as residências dos operários e admitia-se falar o português. Ou seja, no lado leste, predominava as regras de conduta brasileiras. Universidade Federal de Rondônia, UNIR. Este prédio é a unidade administrativa central da Universidade Federal do Estado, sendo o campus localizado na BR-364, sentido Rio Branco. Este mesmo prédio foi inaugurado em 1953, funcionando no local Porto Velho Hotel, sendo mantido sob arrendamento pelo governo territorial até 1974. Atualmente, a escadaria da edificação é palco de tradicionais eventos, como a festa vestibulando e a cantata de Natal anual. Catedral Católica Metropolitana Sagrado Coração de Jesus Teve sua pedra fundamental lançada pelo padre Raimundo Oliveira em 13 de maio de 1917. Em 1º de maio de 1925, foi nomeado o primeiro bispo de Porto Velho, Dom Pedro Massa. Hoje, a arquidiocese tem como bispo Dom Moacir Greque. Em Porto Velho, temos também muitos outros templos religiosos, dentre eles, a Catedral da Fé da Igreja Universal, e também as igrejas Wesleyana e a Assembleia de Deus.